Muito batalha. É o Mochinho de olhar para o que lado? Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde terminou há pouco o casamento real entre Dom Duarte Pio de Bragança e Dona Isabela de Herédia. Foram convidadas várias casas reais e chefes de Estado da Europa. Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos, o casal real está agora num ponto de honra com vários produtos nacionais. Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém.